Situação difícil hoje de manhã na Linha Verde. Envolveu uma moto da Guarda Municipal e uma bicicleta. E o desabafo do médico foi realmente de tocar, foi de emocionar. Ele luta pela vida das vítimas de trânsito todos os dias. E o depoimento dele é muito emocionante. Gente, essa imagem aqui mostra esse médico, ao qual eu me refiro, o doutor Nogaroli, abraçando a filha da vítima, que estava dentro da ambulância. Enquanto o doutor se preparava para levar um dos feridos até o hospital, ele, que atua há anos no SEAT, fez essa reflexão com a nossa equipe de reportagem. De acordo com as palavras dele, a guerra no trânsito no Brasil trata-se de um problema de saúde pública. 40 mil pessoas morrem no trânsito por ano no Brasil, de acordo com ele. Números de guerra. Eu tenho a reportagem completa e eu quero comentar com vocês depois. Vamos assistir juntos. O acidente aconteceu na pista sentido Fazenda Rio Grande, bem aqui no começo da canaleta. Segundo a informação que a gente colheu aqui no local, o motociclista, que é guarda municipal, morava em Curitiba e estava indo trabalhar em Fazenda Rio Grande. Nesse trecho aqui, ele acabou acertando o ciclista que cruzava a via. O motociclista foi levado ao hospital, ele tem 50 anos, e o ciclista foi atendido aqui no local em estado grave e também foi levado ao hospital do trabalhador. Vítima grave, bastante grave, com trauma de crânio severo. Infelizmente, mais um acidente de moto, nós temos uma quantidade absoluta, absurda de acidentes de moto todos os dias em Curitiba. Eu diria que nós temos algo que nós saibamos, nós sabemos, de mais ou menos 150 acidentes. Só lembrando você que está no trânsito, a cada sete minutos nós perdemos uma vida de um pai ou de um filho brasileiro todo santo dia. São 40 mil óbitos todos os anos no nosso trânsito. Pior do que de guerra. O número de americanos que morreram durante a guerra do Vietnã em 10 anos foi de 40 mil. Na última sexta-feira, nós fizemos uma matéria em homenagem aos médicos, porque tinha passado o dia dos médicos, né? Na semana passada, nós conversamos com o doutor Nogaroli, ele fala muito bem, lida bem com palavras, né? Trabalhou como radialista, trabalhou com meu pai, inclusive. E nós até separamos um dos trechos de entrevista desta última matéria, que mostra exatamente o que ele falou naquela reportagem. Deixa eu ouvir, por favor. É um trecho da matéria, a matéria era do Vinícius Rangel e essa imagem de hoje mostra muito bem tudo isso, né? A informação que nós temos é que o estado de saúde deste homem que estava na ambulância era gravíssimo. Continua em estado gravíssimo sendo atendido no hospital. Foi entubado ainda dentro da ambulância. A qualquer novidade a gente traz aqui no Tribuna da Massa. Agora, o que ele falou é muito importante. Todos nós devemos prestar atenção no número de acidentes de trânsito e de vítimas fatais no trânsito. Os números mais pessimistas com relação à guerra da Ucrânia, que acontece há um ano e oito meses, trazem aí próximo de 60 mil mortes. Tem menos morte na guerra da Ucrânia do que no trânsito do Brasil, proporcionalmente. É isso. É esse número que nós estamos falando. É assustador o que acontece no trânsito. E todos nós somos responsáveis por isso. Temos que nos cuidar e cuidar dos outros, cuidar do nosso carro, manutenção, do sono, de tudo isso. Vale o alerta.